E agora vamos conferir os detalhes da operação do DENARC que resultou na prisão de líderes de facções criminosas em Terezina. Vamos ao vivo aqui com os detalhes aqui, quem tem pra gente é o Sérgio Ollon. Esse caso aí ontem teve uma grande repercussão e eu sei que tem mais informações sobre esse assunto, inclusive que as investigações continuam, né Sérgio? Boa tarde pra você. Olá Ana Paula, muito boa tarde. Boa tarde a você que assiste o Fala Piauí aqui na sua TV Antena 10. É isso mesmo Ana, a Polícia Civil do Piauí através da DENARC, o Departamento de Repressão ao Narcotráfico, está na Operação Nº 31, essa operação que resultou na prisão de vários líderes de facções criminosas. Mas quem vai dar detalhes sobre essa operação que ocorreu nesse final de semana, que prendeu inclusive um empresário, dono do Rei do Tênis, e além dos membros dessas facções, desde PCC até Bunde dos 40, eu converso com ele, o delegado Samuel Silveira. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fala Piauí. Delegado, detalhes sobre essa operação, como tudo ocorreu, fala um pouco sobre pra gente. Boa tarde. Na verdade, uma ação da flagrada ontem, ação 31, 34 mandados, operação de número 31, 34 mandados de prisão. E na manhã de ontem, os principais líderes, tanto da organização criminosa Bunde dos 40, como PCC, na região da Grande Santa Maria da Codipe, foram presos. Além disso, pessoas que tinham uma função dentro da organização mais voltada à parte financeira, também foram presos. Essa operação teve a apreensão de armas de fogo, droga, veículos de luxo, enfim, todo um contexto criminoso que apenas confirma aquilo que a polícia já havia argumentado junto ao Poder Judiciário e também ao Ministério Público. Agora, delegado, sobre essas prisões, qual a ligação desse empresário? Fala pra gente, houve também uma apreensão de um valor até razoável, né, delegado? Isso, aproximadamente 60, pra ser mais preciso, se eu não estiver enganado, 63 mil reais em poder do indivíduo tido como Brizola, ele que é o chefe maior da organização criminosa Bunde dos 40, lá na Santa Maria da Codipe, que em parceria com seu irmão, que é esse empresário que você cita aí, e juntamente com um outro que tem uma proximidade muito forte com o Brizola, fazia uma extorsão mediante a questão da agiotagem. Então, um braço financeiro que nós conseguimos chegar por intermédio aí de toda uma investigação também de cunho tecnológico. São nomes conhecidos, esse que você acaba de falar, o Brizola, né, houve um destaque muito grande, um período, ele estava hospitalizado, tentaram matá-lo, né? Ele já tem passagem, né, senhor delegado? Já, já tem passagem, parece correr de cinema, né? Ele havia sofrido um atentado, foi hospitalizado. Quando a organização criminosa rival, que no caso era o PCC, descobriu que ele não havia ido a óbito, tentou invadir o hospital pra consumar a questão da morte, da morte dele. Tomando ciência que isso aconteceria, ele acabou se evadindo do hospital e não conseguindo escapar aí desse outro atentado que sofreria. Então, um personagem bastante conhecido dentro do mundo do crime, também no universo policial, e que na manhã de ontem, toda a cadeia criminosa vinculada a ele, tanto indivíduos que tinham a função de praticar homicídio, como indivíduos que tinham a função de praticar assalto à mão armada, como indivíduos que tinham dentro da organização criminosa a função de praticar o tráfico de drogas. Todo esse contexto criminoso, a Polícia Civil tirou de circulação na manhã de ontem e entrega agora ao Poder Judiciário para que faça o devido julgamento. Sobre a operação, continuam, outras virão, como é que se encontra? Toda semana tem novas ações, né? Fiquei feliz com a fala do nosso diretor, que foi o delegado Tales, que em 100 dias destacou a quantidade de prisões, em 100 dias à frente do DENAC, já se somam 151 prisões, isso dá quase o dobro de todo o ano passado. E, em particular, essa operação de número 31 foi a maior operação já feita pela Polícia Civil há pelo menos cinco anos, no que toca ao combate ao tráfico de drogas e também no que toca ao volume de prisões. Então, fico feliz quando há um reconhecimento da gestão, pela forma empenhada, como todos os policiais têm se comportado, e no dizer da própria gestão, sem desculpa e sem descanso. Ao total são quantos, delegado? Até o presente momento, 151. Se tiver mais um preso hoje, já vai para 152. Agradecer a presença do delegado Samuel, muito obrigado, delegado. O delegado que se mobilizou de todas as formas para que hoje estivesse aqui com a gente, passando essa informação importantíssima para o Fala Piauí, para você que está aqui na sua TV Antena 10. Com você, Ana, Fala Piauí. Boa tarde. Sérgio, eu tenho até uma pergunta para fazer antes de liberar o delegado, eu sei que ele está de folga. Eu só quero saber se há suspeita do envolvimento dos dois alvos, que é o Valmir e o Rubens, se os dois são integrantes também da facção criminosa, no qual pertence o Brizola. Só para a gente encerrar, porque teve especulações de que ambos fazem parte também da facção. Olha, Ana, essa pergunta que você acaba de fazer, em off aqui a gente já está recebendo outras informações relacionadas... que está sendo feita uma investigação sobre isso. O delegado Samuel, pela sua correria, acaba de sair, mas eu não poderia já repassar essa pergunta para ele. Tá certo, tivemos um probleminha aí no final aí do sérgio, mas eu quero agradecer a ele pela participação, principalmente do delegado Samuel, que mesmo de folga se fez presente aqui hoje, que já aceitou o nosso convite participar para trazer mais informações.